Olá, amigos e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Iago Joga! Então... Hoje eu vim aqui pra abrir um baú do Clash L, então vamos logo, porque minha bateria já tá acabando, que eu esqueci de botar pra carregar e eu tenho que gravar vídeo pra vocês. Então, bora lá. Eu vou entrar aqui... Eu já vou abrir um baú mágico, tá? Bora lá. Ó, tá aqui minha conta, tudo normal. Essas cartas, essas coisas aqui. Não tô fazendo propaganda, tá? Ok? Obrigado. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero muito uma lendária. Mano. Não veio, Felipe, mas veio... Mano. De marinha. Tive cartas novas. Foi essa a nova. E essa. Só que não foi esconder. Mas eu imaginava que ia vir mais. Foi isso, gente. Se vocês gostaram, clica muito no gostei. Se inscreve no canal. Ative o vídeo. E... Compartilha pra todos os seus amigos. E deixe aqui de mais vídeo. A meta de like é 5 likes. E...